Cidadão da Baixada, em 28 de fevereiro de 1968, nascia em Nilópolis, na Baixada Fluminense, André Siciliano. Morou em Japeri e viveu muitos anos em Paracambi, onde foi prefeito por duas vezes. Filho de um comerciante e uma dona de casa, era o único filho entre cinco irmãs. Casado com a médica Ludmilla, é pai da Giulia e do deputado estadual eleito Andrezinho. Trabalhou no mercado financeiro, é formado em Direito e em 1989 ingressou no PT. Em 2000 foi eleito pela primeira vez para a Prefeitura de Paracambi, onde fez uma transformação nas áreas de educação, saúde e saneamento. Criou a Fábrica do Conhecimento num prédio em estilo inglês da antiga Fábrica Brasil Industrial, inaugurada por Dom Pedro II. O local foi transformado num complexo educacional modelo, com escola de ensino técnico superior, pós-graduação, pré-vestibular social, escola de música e de dança, atendendo a mais de 10 mil jovens de toda a Baixada e até de outras regiões do estado do Rio. Ceciliano está em seu quarto mandato de deputado estadual. Foi líder do PT e participou de comissões importantes como Cultura, Meio Ambiente e Constituição e Justiça. Criou a Frente pela Luta Antimanicomial, pelo fim dos manicômios no estado e o tratamento humanizado aos pacientes psiquiátricos. Tem mais de 400 leis aprovadas. Em 2017, assumiu interinamente a presidência da Alerje e se notabilizou pela capacidade de diálogo entre as mais diversas correntes ideológicas. Foi eleito presidente da Casa em 2019 e reeleito em 2021 por 64 dos 70 parlamentares. Trabalhou para que o parlamento fosse ativo nos momentos mais difíceis da pandemia da Covid-19. Repassou verbas para o desenvolvimento de vacinas contra a Covid pela Fiocruz. Criou o Fundo Soberano do Estado do Rio de Janeiro. Criou o Programa de Renda Complementar Supera RJ para ajudar famílias de baixa renda e pequenos empresários. Discutiu temas necessários para reerguer o estado em sua pior crise financeira. Votou as reformas administrativa e previdenciária para garantir a adesão do estado no regime de recuperação fiscal. Reduziu as despesas e aumentou a eficiência do parlamento. Entre 2018 e 2021, mais de R$ 1 bilhão foram economizados e devolvidos integralmente ao Tesouro Estadual. Entre as 11 CPIs e as 18 comissões especiais criadas durante a sua gestão, se destaca dos royalties, que garantiu mudanças que vão aumentar a arrecadação do estado em R$ 25 bilhões nos próximos 10 anos. Descentralizou a gestão financeira da Alerje. Doou veículos da Alerje para órgãos públicos e forças de segurança. Criou o LegislaQui, um aplicativo em que a população apresenta sugestões de novas leis. Inaugurou o sinal aberto da TV Alerje e a Rádio Alerje. Inaugurou a nova sede do edifício Lúcio Costa, um parlamento mais eficiente, econômico e moderno. O Palácio Tiradentes será transformado no Museu da Democracia. André é flamenguista, pescador, apaixonado por música, arte e poesia. A vida é assim, esquenta e esfria. Aperta e daí afrouxa. Suceda e depois desenquenta. Aquela queda de vez é coragem. André é da política, do samba, do esporte. Do combate a todas as formas de intolerância. É feminista. André é da Baixada, é do Rio e agora do Brasil. Eu tenho tanto para te falar, mas com palavras não sei dizer. André é siciliano, é união, é amor, é coragem, é paixão, é dedicação, é muito trabalho. André é intensidade. André é coração. Uma pessoa muito humana e tem um grande talento para a negociação. Porque ele tem, você é um grande amigo, mas encode no meu coração, geló. André é um fenômeno de pessoa. André, você é o melhor do mundo. Falar de presidente André Sileno, para mim, é uma pessoa justa. É uma pessoa que tem um bom coração e que, para mim, foi uma surpresa. Olha, primeiro dizer do carinho e da relação que a gente construiu ao longo de mais de 20 anos. André não é um amigo de agora, é um amigo de muito tempo. E eu costumo dizer o seguinte, cá para nós, é mais fácil, é mais feliz ostentar uma amizade como essa. Eu espero que essa amizade seja para sempre, André. Tenho nem palavras. André Sileno é uma benção. Foi uma benção na minha vida. É um homem generoso. Presidente, eu gostaria de agradecer ao senhor toda a generosidade que o senhor teve com o servidor nesses últimos anos. Somos gratos a tudo que o senhor fez. Vou sentir muita falta das nossas orações semanais. Que o senhor, Jesus, esteja sempre contigo. É um homem de família. Uma pessoa querida por todos dessa casa. André Sileno, meus parabéns. Você foi o melhor presidente para mim dessa casa legislativa. Meu querido irmão, e quero dizer a você uma coisa. Um dos seus maiores feitos, sem dúvida alguma, foi a Radiolégio. Eu, como radialista, me sinto privilegiado de fazer parte dessa emissora criada por você. Ele é a personificação da palavra amizade. Ele foi e sempre será um grande amigo, não só da assessoria, como de todos aqueles que um dia foram subordinados a ele. Falar de André Sileno é fácil. É compor, ao mesmo tempo, um talento político maravilhoso como uma pessoa humana fantástica. Vossa Excelência, deputado, é um irmão que eu ganhei nessa caminhada desses dois anos em que tivemos contatos permanentes. Vossa Excelência brilhou intensamente na gestão da Assembleia Legislativa. Cuidou da coisa pública como raramente se vê. O meu querido amigo, deputado André Siciliano, que hoje completa o seu mandato e completa também a sua missão à frente da Alerje, eu gostaria de prestar uma singela homenagem e enaltecer as suas qualidades de homem público, parabenizá-lo por todas as conquistas obtidas ao longo do seu trabalho, da sua missão. Meu presidente querido e do coração, André, você foi um grande articulador político aqui nessa casa, um grande político que pôde deixar um mandato como o meu, jovem negro feminista, de fato se colocar na rua e colocar política para ser trocada. Eu quero agradecer mais uma vez a Deus por ter colocado o presidente André Siciliano na minha vida como um amigo que ele é, não só dos deputados Chico Machado, mas de todo o estado do Rio de Janeiro. Este parlamento teve o antes e o depois. O depois, na gestão André Siciliano, o povo teve realmente uma casa de leis. Além da qualidade de excelente negociador político, é um homem extremamente cortês e que tem uma vocação para o parlamento e é altamente ligado à nossa cultura popular. É flamenguista como eu, mas também adora uma poesia, adora música popular brasileira. Nosso presidente dessa casa aqui por quatro anos, ao longo desses quatro anos, teve muitos desafios, mas também teve muitas vitórias. Parabéns, André Siciliano, por essa vitória aqui do parlamento. Presidente orgânico, democrático e rubro negro, já estamos com muita saudade. Tudo de bom para você. O André sempre foi decisivo, sempre alinhou a partidária, sempre tratou todo mundo aqui com integridade, respeito. O presidente André Siciliano é um político muito habilidoso. Em Brasília, 19 horas. A sua presidência fez um esforço muito grande de valorização do parlamento, de fortalecimento dos mandatos, de diálogo com as diferentes bancadas. Enfim, então muito obrigado, sorte e sucesso na sua trajetória. É uma pessoa extraordinária, receptiva, amigo. Tenho certeza que aqui nós não fomos um colega deputado. Eu fiz um amigo para a vida, uma pessoa que respeita os outros, que define a amizade como companheirismo, trabalho. Corretíssima no tratar com os assuntos públicos e também muito cordial e com um senso de responsabilidade aguçado ao tratar com os deputados. É trabalhador, é competente, vem lá de Paracambi, trata todo mundo igual. Aqui no parlamento não faz diferença quem é de direita, de esquerda, de centro. Nós vamos perder um grande líder. É a cara da democracia. É aquele que aglutina, que junta, que une, que pensa o parlamento conforme descreve a Constituição Federal. É um cara com um coração maravilhoso, que dá condições de trabalho para que os parlamentares tenham seus mandatos respeitados. Essa prova viva disso. Quando você assumiu a presidência da Assembleia Legislativa, foi num momento particularmente difícil para o nosso Estado e para o povo fluminense. E apesar de tudo, você com a sua serenidade, com a sua competência, com o seu jeito democrático de conduzir essa casa, você nos conduziu para momentos melhores. Uma das marcas que o deputado André Ciliano conseguiu deixar aqui, que mostra quem ele é, foi uma agenda muito consistente que a gente conseguiu construir em conjunto na área da saúde mental. Desde que lá atrás, por iniciativa dele, a gente criou a Frente Parlamentar em Defesa da Luta Antimanicomial. É uma grande e uma grata surpresa. Eu fico até emocionada de falar, porque eu antes de assumir meu mandato como ativista, eu era muito antagonista das ideias dele, do partido dele, mas cheguei aqui na casa, fui muito bem acolhida. Passando aqui para te desejar tudo de melhor na sua vida, pela pessoa maravilhosa que você é. Beijo, te amo. Parabenizar o trabalho vitorioso que você fez nessa casa e te desejar muito sucesso na sua nova jornada e dizer que eu te amo muito e peço sempre nas minhas orações que Nossa Senhora Aparecida te proteja com o manto sagrado, porque você é um cara muito bacana, trabalhador e que você vai conseguir alcançar tudo o que você deseja na sua vida. Um beijo grande e te amo, meu irmão. Eu te amo, tio. Tenho muito orgulho de você, muito orgulho da sua trajetória, muito orgulho do homem que você é, do exemplo que você é, como político, como pessoa. Você é muito humano e todo mundo à sua volta sabe muito disso. Eu acredito que sempre quando o ciclo se encerra é sinal que algo novo e muito melhor está por vir. E eu quero aqui publicamente te honrar, agradecer a Deus pela sua vida, por tudo que você fez por mim. Eu não teria chegado aqui até onde eu cheguei sem a sua ajuda e eu desejo tudo de bom para você nessa nova jornada, nessa nova etapa. Meu genro, André Siciliano, como é bom tê-lo em nossas vidas. Que Deus te abençoe. Vamos seguir. Um abraço. Queria te parabenizar por ser essa pessoa sensível, essa pessoa acolhedora. Um cara que consegue passar experiência e confiou na gente esse mandato que é a continuação do seu legado. Eu só tenho a te agradecer por tudo que você fez na minha vida, na vida da nossa família. Muito obrigado. Te amo, meu pai. Beijo. Papai, eu tenho muito orgulho do político e principalmente do ser humano que você é. Parabéns pela linda gestão como presidente da LERJ. Te amo. Meu amor da minha vida. Dizer para você que eu te amo, que eu tenho um orgulho imenso por você ser esse homem trabalhador, inteligente, guerreiro, cheio de energia boa, cheio de disposição. Parabéns pelo excelente mandato que você fez à frente da LERJ com o presidente. Eu sei o quanto você se doou para que esse mandato fosse o mais democrático possível. Te amo muito. Um beijo no seu coração. Estamos juntos para sempre, tá bom? O meu orgulho é imenso por você. André, meu filho, eu te amo. Um beijo do teu pai. Meu filho, mamãe te ama, tá? Você é o amor da minha vida. Que prazer! Que prazer! Aplausos